Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra mim? Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, vir até o final, seguir sem vencer? Se pudesse, eu te levaria, até onde você quer chegar, o rio das estrelas, o primeiro lugar. Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, vir até o final, seguir sem vencer? Tchau, tchau. E aí 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 E aí